Come só arroz, come só massa Um franguinho de vez em quando Sim, sim, esses dias uma estudante de psicologia Entrou em contato comigo pra fazer algumas perguntas Uma pesquisa lá E ela perguntou sobre transtornos alimentares Inclusive, e uma das questões que ela levanta É se, até a gente pode discutir Um pouco aqui talvez Se tu acha que as redes sociais influenciam Nos transtornos alimentares Ah sim, com certeza Com certeza, porque a gente Se vislumbra com aquela vida Daquela pessoa, acha que tudo que ela faz Dá certo, e aí vai lá e tenta fazer com a gente Não dá, daí a gente se decepciona Ou acha, nossa, por que pra ela É tão fácil e pra mim eu não consigo Ou por que dá e não dá Então acho que Influência bastante sim, porque a gente se sente meio oprimido Às vezes vendo tanta pessoa feliz Tanta pessoa bem, só que a gente esquece que Por trás da tela ali do celular A gente não sabe como é que é a situação O que a pessoa fez pra ficar daquele jeito Porque, por exemplo Blogueira Fitness às vezes faz propaganda de algum produto Falando que deu certo Tá, mas Ela fez mais coisa que o produto ofereceu Por exemplo, né Fez jejum, ficou sem comer Três, quatro dias, sei lá, né Sim A gente não sabe o esforço que ela fez Ela só dá ali o que ela quer que a gente saiba E a gente se deixa levar por isso Nossa, se impressiona, né Poxa, quero fazer comigo também E aí vai lá, se frustra E aí vai lá e segue outra E aí também se decepciona Então acho que influencia bastante sim É, eu acho que tem um outro ponto Eu até cheguei a comentar lá Eu fiquei um pouco cético com essa coisa Da associação entre redes sociais E transições alimentares Mas uma coisa que eu noto, assim É que por a gente estar se comunicando muito De uma forma digital E muito exposto a isso Especialmente na adolescência A gente acaba perdendo também as habilidades sociais Acaba perdendo o estímulo para desenvolver isso Isso acaba refletindo, assim Em baixa autoestima Em diminuição de uma série de redes de apoio Que a pessoa poderia ter e tudo mais Então isso agrava com certeza, né Assim, claro que não tem estudos ainda E é difícil mensurar isso na prática Assim, dizer Ah, então Agora com o Instagram bombando Aí tem 30% a mais de casos de anodexia E é difícil calcular isso Sim Até porque alguns anos atrás Com certeza era subdiagnosticado É, é verdade Muita gente que talvez fechasse o diagnóstico Mas nem tinha ideia Então Fora os que a gente nem sabe, né Que nem são diagnosticados Exato, exato Então, mas assim Que é um elemento que está presente Que pode afetar, sem dúvida, né Sim, com certeza Com certeza Já falando em redes sociais Então a gente vai falando aqui Sobre alguns mitos da nutrição Teve aquele meme que eu te mandei Que eu fiz uma polêmica lá Galera que me acompanha lá no Instagram Tá vendo, às vezes eu faço um monte de polêmica Ah, enfim Resumindo o meme aí Pra quem Até esqueci de mandar pro Gui ali Depois a gente Compartilha Mas eu tinha Ah, o galera que Sei lá Não lembro qual página eu vi Mas a O meme dizia basicamente o seguinte Tinha um Uma blogueira Falando que emagrecer Apenas preocupado com a estética Era gordofobia Nossa senhora E aí Uma galera aplaudindo Achando aquilo o máximo Assim, é isso aí Vamos desconstruir esse padrão Capitalista Que luta pelo corpo dela Ah, sim O padrão de beleza Não sei o que Isso Porque isso é opressor Aquela coisa clássica Sei, do mimimi É, normal Falta o mimimi E aí eu pensando Meu Deus, cara O que que os caras estão fazendo Aí eu até comentei Tipo, aqui é o meu lugar de fato Deixa eu falar Eu sei como é que é ser gordinho De ser criticado por isso E tudo mais Eu falei, meu Talvez a intenção dela Até possa ter sido razoavelmente boa Do tipo assim, ó Não vamos criar uma obsessão Uma paranoia Com cada grama que tu engorda Tudo mais Beleza Mas dificilmente ela pensou isso, né É, bem provável Que ela quis ser autoritária Do jeito dela Ó, vamos fazer todo mundo Como eu quero E é isso aí Sim Porque hoje tem muito Daquela coisa de, tipo Confundir a autoaceitação Com uma forma de, tipo Ficar acomodado Exato Ai, não Eu me aceito assim Então tá tudo certo E nem sempre é assim Porque não é que tu precise ser magro Mas tu precisa estar saudável Pelo menos E aí nem sempre tu tá saudável Mas tu usa daquilo ali Tipo, eu me amo Eu me aceito Eu sou assim Pra não precisar mudar Pra tu ficar no teu lugar De conforto ali Sim Sim, é um excesso muito louco Assim, né Que a galera faz É óbvio que Ah, eu tô acima do peso Beleza É claro que Se eu não tenho coragem De sair na rua Só porque eu tô acima do peso É um É preocupante É um excesso Agora, eu vou achar Que eu posso ficar assim Pro resto da vida Eu nunca vou estar em risco Só porque hoje Eu não tenho uma doença cardíaca Sim, sim Sendo que dependendo Dos marcadores Que tu for avaliar Eu fiz um exame Alguns meses Eu tava até com ferritina elevada Sabe Muito elevada? Não, não Questão de uns 30, 40 Nossa, senão a gente já faz Uma consulta aqui agora Ah, tá valendo E aí Claro Era um período Que eu tava bebendo um pouco mais Então Tá, entendi Às vezes Pode influenciar um pouquinho também Com certeza Com certeza Não é só o sobrepeso Mas De qualquer forma Depois tu tá valendo Assim A própria gordura Se a pessoa tiver muito acúmulo de gordura Pode aumentar a inflamação E pode Pode sim Porque na verdade A gordura Querendo ou não É uma inflamação Já de baixo grau E aí ela potencializa Todas as outras que tu tem Então Não é tão saudável assim Mas se tu tá ali Com os teus níveis Sanguíneos Tudo ok Se tu Tu pode praticar o exercício Mas não com a finalidade de emagrecer Se tu tem um estilo de vida saudável Porque Tudo depende também Do ambiente Que tu Que tu vive Que tu Disponibiliza ali Porque não quer dizer Que tu tenha excesso de peso Que tu Vai ter problema cardíaco Que tu vai ter diabetes Essas coisas todas Então muito Muito vem daquilo que tu faz Com o que tu tem Sim Sim É mas aí o quanto é perigoso Tu querer rotular as pessoas Como gordofóbicos Porque quer emagrecer Não Não É o que eu digo Quem sabe cada um cuida Da sua parte E deixa o outro fazer a parte dele Então mais fácil A blogueira podia cuidar da vida dela também Podia né Pelo menos disseminar coisas mais interessantes Porque as vezes Que é só audiência também né Ah com certeza Que é só falar alguma coisa assim Pra ter audiência também É que é muito fácil tu sair Dizendo um monte de bobagem E o pessoal aplaudindo Porque sempre tem gente que vai aplaudir né Claro É muito fácil tu encontrar um inimigo em comum Super fácil Tu fala mal do capitalismo Fala mal do corpo de beleza Do ideal Eu sei fazer isso também se eu quiser Mas é isso Isso faz sentido pra alguém Claro Claro que não E nem pra todo mundo na verdade Exato é E aí é por isso assim A intenção e o contexto onde isso se cria Como a gente tava falando É óbvio que um excesso oposto Também não é legal né A pessoa criar uma obsessão assim Com peso Com estética Com tudo A pessoa possivelmente se cobra demais Possivelmente Tá num estado de sofrimento Que não é legal E pode até acabar optando Por coisas que não são tão saudáveis Assim só pela estética Exatamente Então até aí tudo bem Mas daí é tu querer rotular Como gordofobia Daqui a pouco querem considerar crime Quem pensa que tem que emagrecer Quem quer ir pra academia treinar E não é gordo né Ah tá Tu não tá com câncer Quer emagrecer Então vai responder aí Por injúria Por difamação Ou qualquer coisa Nossa Acho que o mundo vai acabar Quando a gente chegar nesse ponto E eu não duvido que a gente chegue Olha eu não sei se a gente tá tão longe É eu não duvido que a gente chegue Porque olha É muito louco né É muito louco E aí o pessoal não percebe O efeito nocivo que isso tem assim Exatamente É que hoje a gente tem muita informação Muito acesso a todo mundo Eu acho que isso é um problema também né Sim Que a gente acaba A gente tem informação certa Mas também tem informação errada E aí vai muito da pessoa interpretar E aí se tu não é da área de saúde Tu não tem muita noção Tu vai pegar o que é mais fácil de entender Ou o que faz mais sentido pra ti E nem sempre é o que é verdade De verdade Não sim E aí o perigo que é assim É difícil definir uma opinião objetiva Mas eu tava vendo um outro exemplo Nada contra também o Olavo de Carvalho Mas ele tava falando Ele tava falando em um vídeo lá Que o cigarro não faz mal Isso é invenção da indústria farmacêutica Ah sim E aí eu lembrei Tem colegas da psicologia Que eles passam a faculdade toda Falando mal da indústria farmacêutica também Então é uma coisa que eles têm muito em comum Sim, é uma máfia Nossa A indústria farmacêutica inventa a doença mental Pra ganhar dinheiro Pra capitalizar em cima Não sei o que E aí eu olhei o Olavo de Carvalho Falando a mesma coisa Só que de outra De outra forma É que legal Quem sabe se a gente apresentar a ele Mas eu acho que internamente ele já Já deve se conhecer Tem alguma influência Porque a afinidade é demais assim E aí eu pensei Cara, nada contra ele ter o direito de falar isso Mas eu fico pensando E se alguém acredita nisso? Porque sabe Daqui a pouco tu sai Ah, eu vou fumar então Já que não dá nada Sim E esse é o problema assim Tu fazer isso Eu defendo a liberdade individual Bom, se eu quiser sair daqui Comer uma traquinas Ou um McDonald's Eu posso Devo ter o mesmo direito Teoricamente de fumar De qualquer outro De qualquer outra coisa Beleza Mas não acreditando Que eu estou fazendo bem Para mim É, exatamente Tu vai e vai fazer Mas tu vai fazer ciente Do que está acontecendo Claro Tendo a mais plena convicção É isso aí Eu sei que eu estou optando Pelo prazer E não pela saúde Beleza É uma escolha consciente Mas eu acho que tem que ser divulgado Um pouco mais também Essa noção de raciocínio Como assim? Da galera filtrar um pouco Essas informações na internet E ver se realmente Pode sentir É, porque a gente quer Lerar qualquer notícia Em qualquer jornal Em qualquer site E já acha que Nossa, já mudou a vida Da pessoa por causa daquilo ali Sim, e tem pessoas Que são muito influentes Assim mesmo Elas falam qualquer bobagem Mas como elas já tem Uma legião na volta Nossa, a nutrição tem tantas Assim que é Bastante Bastante E a Pugliese é uma Ah, sei A Mayra Cardi Aquela também é outra Eu não sei É uma ex-BBB Que acha que é nutricionista Então ela fica Disseminando informações erradas Também Porque ela achou Que ia passar pro BBB Não, eu acho Não conheço muita história Porque eu nunca me interessei Porque eu tenho Um ranço dessa mulher Também justamente por causa disso Mas ela, eu acho Que ela fez algum curso Alguma coisa assim E daí ela faz Plano alimentar Ela emagrece pessoas E daí ela Não me lembro agora Que foi a última besteira Que ela falou Acho que foi ela Que falou da frutose Da frutose